Chegou o álbum oficial Miraculous, Ladybug, Cat Noir e todos os personagens numa coleção com figurinhas incríveis E ainda conteúdos extras em realidade aumentada no app Panini Fan Já nas bancas, tem diversão, tem Panini Próxima sexta Muitos fãs pensam em vocês não só como um casal de super heróis, mas também como um casal na vida real O quê? Essa entrevista acabou agora Se for onda Perito, a gente me ajuda, por favor Oh, não, ai Actualizate, a app de Disney Channel se renueva Actualizate e disfruta Con os episódios completos de as series que mais te gostam Sim, completos, de principio a fim E ademais, actualizate a novos contenidos exclusivos Vídeos, jogos, memes, trucos, tutoriales Para sentirte muito mais cerca dos protagonistas das series Actualizate, é gratis É a app de Disney Channel E aí Já a tens? A chegado a hora De os novos episódios de Ladybug Tenemos que ponernos en marcha Un montón de sorpresas te están esperando En las aventuras de Ladybug Novos episódios en sábado a las 10 de la mañana En Disney Channel A chegado a hora De os novos episódios de Ladybug Tenemos que ponernos en marcha Novas aventuras Por el bien de la humanidad Ladybug e Cat Noir se enfrentan a nuevos peligros Novos enemigos Ha llegado el momento de que pagues Y nuevos secretos Habitades especiales que no conocíamos hasta ahora Emocionante, ¿no? En las aventuras de Ladybug Bien hecho Nuevos episódios el domingo a las 10 de la mañana En Disney Channel Adrien alias Chat Noir Point Form Reflex 100% Pouvoir Cataclism 100% Point faible Ah zut Non parce qu'en maillot de bain Je suis hyper canon Il se la joue un peu La vérité C'est qu'il a souvent besoin De Ladybug Pour le sortir d'affaires Quiz Miraculous Quel est l'accessoire utilisé Par Ladybug Pour combattre les vilains ? Une corde à sauter Un yo-yo Un téléphone portable C'est un yo-yo, bien sûr Ho 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 Olá Marinette Estou respondendo a sua cartinha de Natal Pra dizer que você vai ganhar o que pediu este ano Um especial de Natal com muita música E muitas aventuras ao lado do Cat Noir Claro! Zerô! Ho, ho, ho! Que belisca! Até a Ladybug vai te surpreender com eles Quem são vocês? Já já você vai descobrir Que belisca! Eu 1999 A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Por que ele tem o livro no safe? Chloe? Falsch! Eu sou Antibug! Eu sou Antibug! Ah, qual é? Mostrar as garras! Bora se transformar! Eu e o Cat Noir somos uma dupla. Se você mexe comigo, mexa com o Cat Noir também. Senhorita, eu já disse que você deixe meu mundo de cabeça pra baixo. Pegue o miracolus antes que seja tarde demais! Agora! Esse é um dia importante! Há um ano, ela captura todos os Akumas aqui no Globo. Tchau, tchau, borboletinha. Zerua! Atenção para o top de sete cacetadas de Marinette. Feliz aniversário! É a hora! Atenção para o top de sete cacetadas de Marinette. Tchau, tchau! Panini te traz a nova coleção de stickers de Miraculous As aventuras de Ladybug e Cat Noir Tus novos superhéroes mais queridos